E aí, turma, beleza? Primeiras impressões aqui com a Ampero 2, né, da Hot Tone. Vou gravar aqui um sonzinho, um preset que eu fiz do zero, certo? Partindo aí, tá com dois amps e dois irs, dois reverbs no final da escala, da KD e tal, mas tudo bem sutil, né, pra dar mais ênfase ao amp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou ligar aqui o Green Drive, que é uma simulação aí do TS-808, do Screamer, certo? Só pra dar um sujinho. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora vou deixar o drive ligado E todas as outras paradas Vou ligar um delay Agora vou ligar o FX Loop que está com 320 designer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal